Agora vem cá, você já tem um dinheirinho perdido por aí, esqueceu que tinha abrido uma conta e depois falou nossa, tempo depois lembrou, muita gente tem dinheiro por aí e não tá nem sabendo se tem, como que faz pra sacar esse assunto pra Rosane Ferraz que vai explicar pra gente. Rosane, será que eu tenho alguns milhões perdidos por aí? Não tô sabendo, como que eu faço? Boa tarde. Pois é, você vai ter que consultar, viu, Marta? Da outra vez o sistema ficou bem congestionado, então muita gente não conseguiu fazer isso, então foi criado aí um novo site pelo Banco Central, com serviço de consultas a esses recursos, esquecidos em bancos, e esse novo site estará aí à disposição no dia 14 de fevereiro, mas pra ter acesso a esse novo sistema é preciso fazer um cadastro aí, olha só o que você tem que fazer. tem que visitar aí, http.com.br barra, barra, sso.com.br Olha, a gente perdeu o contato com a Rosane, mas tá aí na tela a plataforma pra você checar, a gente tá vendo, o site é só acessar, a plataforma vai estar disponível a partir de segunda-feira, lá você consegue ter acesso pra saber em qual banco você tem, lembrando que independente do tempo que for, esse dinheiro vai continuar lá, os saques serão liberados somente a partir do mês de março, mas já vale a pena ir lá checar, essa nova plataforma foi disponibilizada pelo Banco Central, depois que no início do mês a gente mostrou pra vocês que estava em casa, que o próprio site do Banco Central tava sendo usado pra fazer essa consulta, mas muita gente foi procurar, a plataforma acabou sendo sobrecarregada e o site oficial do Banco do Brasil acabou sendo retirado do ar, por isso essa plataforma foi disponibilizada agora, a consulta não é possível fazer hoje, só a partir de segunda-feira, então entra lá pra saber se você tem algum dinheiro pra receber, como vai fazer direitinho, tomara que eu tenha, o que eu tô precisando, viu?